Música Hoje a nossa parada em Campo Novo do Paraciso, norte do Mato Grosso, um importante polo agrícola brasileiro. Vamos conhecer a Fazenda Santa Amélia, propriedade de Roberto Chioquieto. E quem vai nos levar é a Agroluz Comercial. Música Com mais de três décadas de tradição, a Fazenda Santa Amélia é um celeiro de inovação no agro-mato-grossense. Música Além das boas práticas agrícolas, tem outra curiosidade. O Roberto foi o primeiro a adquirir o pulverizador autopropelido Lebe VL6000 da Roche. Sr. Roberto, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia! Nós viemos conferir o desempenho, então, do Lebe 6000, que o senhor adquiriu agora na Agri Show 2024? Ok, foi uma ida na Agri Show justamente para fazer algum negócio. A previsão era de adquirir um avião. Como o avião estava difícil para essa temporada, os que a gente tem há dois anos de prazo de entrega, estava lá na exposição o Lebe 6000 litros. Então, a gente optou pelo Lebe, né, que substitui o avião no momento para a gente com uma perfeição. E a gente gosta também das melhores aplicações terrestres. Música Com uma área plantada de 10 mil hectares, a propriedade é referência na produção de soja, milho e arroz. São agricultores referência na região, formadores de opinião, e assim, são muito abertos a novas tecnologias, e abraçaram com bastante ênfase até as tecnologias da Roche. Estão com duas plantadeiras, 36 de 50, e foi o primeiro cliente do Brasil que adquiriu o Lebe 6000 litros. Foi a família Choqueta na presença do Sr. Roberto. Sr. Roberto, estamos aqui com três máquinas da Roche, e a pergunta é, por que o senhor optou pela Roche? Bom, em primeiro lugar, sempre a gente analisa, antes de fazer uma aquisição, a gente analisa a concessionária. Então a gente tem uma confiança muito grande na equipe, porque antes a gente não entrou antes por o seguinte, não ter uma representação à altura que não como está hoje. Então a gente, por ser amigos há muito tempo, e por acreditar na marca que a gente conhece, já vinha acompanhando de mais longo prazo as plantadeiras, e a gente não teve dúvida, na hora de escolher, hoje é uma máquina que dá um resultado excelente. E por falar em resultado excelente, vamos conferir como vem sendo o desempenho das máquinas da Roche nessa região do Mato Grosso? E ao nosso lado, duas plantadeiras, uma Extra Evolution, o que o senhor pode dizer sobre o desempenho dela? Essa principalmente já está na segunda safra. Ok, ela está na segunda de soja, ela plantou soja e plantou milho, safrinha, agora ela está na segunda de soja, né? As máquinas Roche tem um diferencial de mercado, que proporciona ao cliente alta performance, transportabilidade, é uma máquina que fecha e se transporta em 3,20 metros, com alta capacidade de tanque e uma performance de linha, com todo o sistema de tecnologia, desligamento linha a linha, que vem fazendo aqui na fazenda do cliente, uma operação de 11 hectares por hora e um consumo de 5 litros de combustível por hectare. Já vimos a força das plantadeiras Roche, mas a história não para por aí. Agora é a vez de conhecer o pulverizador autopropelido Lebe VL, uma verdadeira potência no campo. Com um tanque de 6 mil litros, a maior capacidade do mercado brasileiro, essa máquina promete maior autonomia e eficiência nas aplicações. Veja como ela impacta na produtividade. É um equipamento muito robusto que a Roche trouxe para o Brasil esse ano. A gente já tinha um equipamento de 5 mil litros, e agora a gente está com 6 mil litros. Mudou algumas características dele, mas basicamente a gente manteve uma barra de 36 metros, uma barra extremamente robusta, e que ela mantém uma estabilidade de barra muito efetiva, o que é o que o produtor precisa. A gente tem também algumas outras tecnologias embarcadas nessa barra, que é o Auto Select, onde os bicos se alteram automaticamente, à medida que a gente vai atingindo velocidades distintas. Então a gente sempre consegue acelerar ou diminuir e manter sempre a mesma vazão. um chassi bem robusto e é onde a gente conseguiu colocar o tanque de 6 mil litros ou de 5 mil litros exatamente no meio do equipamento. E a gente conseguiu distribuir o peso com a cabine e com a barra, então a gente praticamente tem um peso distribuído de 50%. São quase 2,5 metros de vão livre, e aqui a gente está debaixo do lebe, você pode ver que é bem limpo, não tem enfiações, não tem chicotes, não tem mangueiras, e a gente consegue perceber a rigidez do equipamento, que ele é um chassi formato em H, justamente para distribuir o peso que a gente comentou. A grande parte do Brasil são 3 mil litros, 2,500, 4 mil, a gente já traz um de 6 mil, você diminui paradas e a gente consegue ter uma autonomia maior ainda do nosso equipamento. A gente já tinha um que era o maior, que era o 5 mil, agora a gente já traz o de 6 para aumentar ainda mais essa eficiência. E fora isso, eu estou já olhando aqui, tem o Roche Connect. Perfeito, o Roche Connect é uma novidade que a gente está trazendo também, e é um equipamento onde a gente consegue trazer uma telemetria também, junto à máquina, onde a gente consegue acompanhar a qualidade, efetiva dessa aplicação, também na palma da nossa mão. Representando a Roche, na região do Chapadão do Paracis até Rondônia, encontramos a Agroluz Comercial. Com sede em Campo Nova do Paracis, a equipe Agroluz está pronta para oferecer excelência em semeadura, preparo de solo e tratos culturais. Vamos conhecer a estrutura? Fundada em 2022, a Agroluz Comercial possui filiais em Campos de Júlio, no Mato Grosso, e Vilena, em Rondônia, levando atendimento premium da Roche para toda a região. Nós temos a Roche hoje como nossa grande parceira, que nos atende com muita tecnologia para atender nossos produtores, que também são muito exigentes. Para falar do atendimento aos nossos clientes, o nosso time passa por uma sequência de muitos treinamentos aqui em Campo Novo do Paracis e também na fábrica da Roche, em Curitiba. Com essa qualificação, a gente tem um atendimento de muita qualidade para os nossos clientes. O nosso atendimento em Campos de Júlio e aqui em Campo Novo do Paracis, nós atendemos 3 milhões e 600 mil hectares. E em Rondônia, mais 600 mil hectares. Como nós trabalhamos com equipamento máquina Roche, essa máquina tem alta performance, alta produtividade e os nossos técnicos estão aptos a atender nossos clientes. Mas a história da agroluz comercial começa, de fato, em 1988, com a fazenda Avô Arnoldo. Ao longo de mais de três décadas, a empresa construiu uma sólida reputação, baseada na experiência e na satisfação do cliente. Agora, com a chegada da Roche, a agroluz comercial inicia um novo capítulo em sua trajetória, combinando tradição familiar com tecnologia de ponta para oferecer soluções inovadoras aos produtores. Então, nós, quando pensamos na parceria com a Roche, já tínhamos um nome conhecido na região, entendemos que era um nome forte, por isso colocamos o nome agroluz também, porém, diferenciamos a agroluz comercial, a empresa de comércio, a concessionária Roche, e temos a agroluz agrícola, que é a nossa produção agrícola. Desde a primeira interação, tivemos um alinhamento de valores muito natural. Isso nos motivou muito a estudar bem a marca, tive a oportunidade de ir para a Alemanha para conhecer a marca, e daí sim que nos assegurou que era um parceiro correto e muito alinhado com o que nós entendemos que é a solução para o agro. Agroluz comercial é fruto da paixão pela agricultura de três gerações, iniciada pelo avô e pelo pai de Felipe Schneider. Meu avô que iniciou os nossos negócios vinculados ao agro, então, nossa família está no agro há quase 80 anos, meu pai foi vinculado à indústria de máquinas agrícolas por muito tempo também, então isso nos traz uma vivência da indústria. A gente tem um lema que é paixão por cultivar relacionamentos, então vários clientes que hoje são clientes já eram nossos conhecidos ou amigos. Então esse lema que a gente traz desde o meu avô, desde o meu pai, de estar muito próximo, escutar muito o cliente, cria um vínculo de segurança com o cliente. Por isso que entendemos que foi natural comercializar o primeiro lê de 6 mil litros do Brasil para alguém aqui de Campo Novo, que já era nosso parceiro. Tchau! 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 Tchau!